Hoje vou ensinar a como pôr textura no seu Minecraft CP. Primeiro abre seu Minecraft CP e entra no game. Eu vou estar disponibilizando dois texturas para vocês baixarem. Quando vocês baixarem vai aparecer assim um aqui. Se tiverem um errado tem que ter um errado. Podem baixar no baixar aqui. E... Eu já extrai. Está aqui e está aqui. De seguida vocês no Minecraft vão em pacotes texturas e abrir pasta de texturas. Ele abre uma pasta de texturas de texturas. E vocês passam para lá os paques de texturas que baixarem. Depois de estarem extraídos. Vou errar. Fecham. E de seguida vai desaparecer aqui. Basta clicar no deles e vai-vos logo de seguida aplicar o tema. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Se tiver alguma dúvida. 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 Obrigado.